Na sessão desta quarta-feira, dia 6 de dezembro, o deputado Matheus Cadorim ocupou a tribuna para dizer que vai enviar pedido de informação aos governos estadual e federal e também aos municípios sobre a situação do SAMU em todas as regiões do estado. Na capital, um homem morreu no centro da cidade sem receber atendimento. Enquanto gestor dos bombeiros voluntários na cidade de Joinville, eu uso essa experiência como referência, nós chegamos a ter sete ambulâncias rodando a cidade de Joinville, quatro do bombeiro e três do SAMU, e por vezes a gente fazia rodízio quatro do SAMU, três dos bombeiros, e além das ambulâncias que faziam o transporte de pacientes entre unidades básicas de saúde, hospitais, do próprio município. A gente está falando aí de sete ambulâncias rodando a cidade de Joinville e, mesmo assim, o trabalho era complicado. Falando aí, pela nossa experiência no bombeiro, a ambulância rodava em torno de quatro mil quilômetros por mês, cada uma, e as informações que nós temos aqui é de que hoje a grande Florianópolis, ou a cidade, roda com uma ambulância. Isso é um problema seríssimo. E essa situação não se limita a Florianópolis, a gente recebe informações também do restante do estado, e, portanto, o nosso pedido de informação é uma questão extremamente urgente, ainda tendo em vista, inclusive, a chegada da temporada de verão. Então, falo de Florianópolis, falo de toda a nossa região metropolitana da grande Florianópolis e da região litorânea do estado de Santa Catarina, que vai, como a gente sabe, explodir da sua população temporária durante a temporada de verão. O deputado Sargento Lima defendeu as pautas da direita e dos conservadores do sul do país. Quero dizer que não tenho absolutamente nada contra pessoal ao ministro Flávio Dino. Já inicio dessa forma. Porém, nós, conservadores e de direita do estado de Santa Catarina e de algumas regiões do Paraná e do Rio Grande do Sul, somos bem claros ao dizer para vocês que nós somos totalmente contrários à indicação de Flávio Dino ao STF. Segundo, o marco temporal. E terceiro, a desoneração da Folha. E explico o porquê dessas três faltas. São os nossos direitos fundamentais. Nós não podemos ter um juiz que apresente características parciais como a dele, que é publicamente, já assumiu publicamente ser um comunista. Então, nós não queremos. O direito à propriedade, por isso que nós defendemos o marco temporal, é o direito à propriedade. É do suor do nosso rosto que nós adquirimos nossos bens. E a desoneração da Folha, que sim, diretamente, um milhão de desempregados, caso ela reste aprovada. O deputado Padre Pedro Baldiceira destacou a importância da adoção de ações e políticas públicas que combatam as alterações climáticas e melhorem a relação do homem com a natureza. A gente poderia imaginar, 50 anos atrás, alguém falar que um boto poderia morrer por causa do calor. Ou, talvez, há 30 anos atrás, se falar de uma forma cada vez mais acentuada de tornados. Eu percebo que as consequências têm se agravado drasticamente. E nós percebemos que nós não conseguimos avançar nas políticas públicas para fazermos o enfrentamento que deveríamos fazer em todas as instâncias de governo. Seja federal, estadual, municipal. Nós percebemos que existe um abismo, uma distância muito grande. O deputado Mário Mota lamentou a morte do bonequeiro Sérgio Tastaldi nesta terça-feira em São Paulo, com quem ele conviveu quando era apresentador do Jornal do Almoço na RBS-TV. Na verdade, ele era dentista por formação e, posteriormente, fez jornalismo e acabou se dedicando às artes. Ele produzia bonecos. E um dos seus bonecos passou a integrar um dos quadros do jornal. Eu falo do professor Papum, do Jornal do Almoço. Sérgio Tastaldi, bonequeiro, produtor, jornalista, dramaturgo, diretor, odontólogo, ontem nos deixou em São Paulo. Aos 75 anos, o criador do professor Papum, que foi o seu boneco mais conhecido, que participava do Jornal do Almoço, na época, na RBS, e que, por muitos anos, além do professor Papum, com outros personagens, animou a geração de crianças e jovens com os seus quadros, não só no Jornal do Almoço, na televisão, mas especialmente com peças teatrais e sua equipe de bonequeiros passeando por Santa Catarina. A deputada Paulinha destacou, entre outros temas, a campanha Laço Branco. Dia 6 de dezembro, a campanha Laço Branco, ela marca o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Então, eu vou me permitir, muito rapidamente, Cleo, me levantar da mesa para deixar a cada um dos colegas uma fitinha dessa campanha nacional e pedir aos senhores que têm nos auxiliado nessa causa, se puderem, nas suas redes sociais, deixar uma manifestação, quem sabe um breve vídeo, falando do compromisso que Vossas Excelências têm no sentido de promover o fim da violência contra as mulheres, porque este dia de luta, ele é, de fato, liderado por homens que acreditam que todos nós, independente de gênero, de condição pessoal, enfim, merece esse espaço de respeito. O deputado José Milton Schaeffer agradeceu o governo do Estado por alguns projetos que chegaram ao Parlamento. Um deles favorece as cooperativas de energia. Que é o crédito presumido para as cooperativas de energia. Chegou aqui na casa um novo projeto. Nós protocolamos um projeto que é o PL 277. O governo, baseado no nosso projeto e também com a colaboração de diversas lideranças, mandou um outro projeto do Executivo, nos mesmos termos, criando um crédito presumido de 20% para que cada cooperativa de energia de Santa Catarina pudesse, aos moldes da Celesc, também fazer investimentos nas suas redes de energia, na construção de subestações, na melhoria do fornecimento de energia, principalmente nas comunidades de interior. E quando falo aqui, falo como presidente da frente do cooperativismo aqui da casa, nós temos hoje, só na área da energia, são 22 cooperativas que atendem a cerca de um milhão de catarinenses. Outro projeto também que me traz aqui é um projeto de lei que coloca as pessoas com síndrome de Dow beneficiárias também do programa de isenção de impostos na compra de veículos. Já o deputado Marquito falou sobre os riscos que as mulheres vêm correndo ao caminhar por trilhas de acesso a praias. No início desse ano, logo no começo da legislatura, ali por março, abril, nós tivemos alguns casos de violência contra a mulher, que foram assédios, estupros, aqui na região do sul da ilha e também em outras regiões da ilha de Santa Catarina, de mulheres que estavam indo para a praia ou para tentando acessar a praia na região próxima das praias e que buscaram apoio e tiveram suas dificuldades. O quanto que elas se sentem justamente violadas e sem estrutura de defesa para poder transitar tranquilamente. Nós, enquanto homens, é muito fácil para nós falar sobre isso. Agora, as mulheres pensam duas vezes, às vezes, antes de sair de casa sozinha para ir para uma praia, para caminhar até uma trilha, para poder transitar na rua. E tamanha é o nível de violência. Isso é um problema sistêmico de uma sociedade. Fomos até ao Comando-Geral da Polícia Militar, diretamente à Delegacia de Defesa das Mulheres do Governo do Estado, fomos à Guarda Municipal de Florianópolis, fomos à Defensoria Pública, numa tentativa de criar um plano estratégico para uma atenção especial nesse local que é os acessos à praia. O deputado Gessé Lopes questionou uma decisão judicial que condenou um parlamentar de Minas Gerais por transfobia. Subo essa tribuna para lamentar o que aconteceu com o deputado federal Nicolás Ferreira. Na ocasião, foi processado e condenado a pagar 30 mil reais por corrupção, por rachadinha, por sacanagem, não. Foi por chamar um trans de ele. Ele chamou ele de ele e foi processado, condenado a pagar 30 mil reais. Aquele que, ah, não vou te dar emprego porque tu é trans, ah, não vou sentar aqui do teu lado porque tu é trans, ah, sai de perto de mim porque tu é... Isso é preconceito. O resto é narrativa. Infelizmente, o judiciário tem comprado narrativas, porque o Nicolás chamou ele de ele. Tu vai cercear o direito de um parlamentar através de meios judiciais, porque ele vai começar a ficar com medo, nós vamos começar a ficar com medo de falar, de tratar de certos assuntos. Eu, por exemplo, nessa casa eu tenho projeto de lei que proíbe a linguagem neutra, que proíbe que trans participe de esportes femininos, de modalidades femininas, que proíbe trans de participar de concurso feminino, que proíbe a utilização de banheiro neutro, como eles falam, de linguagem neutra, como já falei. Aí eu vou ser processado porque eu estou defendendo o projeto de interesse público. O deputado Antídio Lunelli criticou a administração das empresas estatais pelo governo federal. Vejam só esta última notícia. As estatais administradas pelo governo federal vão fechar este ano com um prejuízo de 4,5 bilhões de reais. Os dados estão no relatório da Secretaria de Orçamento Federal e envolvem um conjunto de 22 empresas. O valor é 1,5 bilhão de reais acima do que é autorizado pela lei das diretrizes orçamentárias para 2023, que é de 3 bilhões de reais. O que significa que o governo terá de compensar o prejuízo com recursos públicos, ou seja, com o nosso dinheiro. O deputado doutor Vicente Carupreso abordou temas discutidos nesta terça-feira com o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e a consul-geral da Itália para o Paraná e Santa Catarina, Eugênia Berti, durante visita que eles fizeram ao Parlamento. Tratamos de duas situações, uma das quais pedir ajuda à nossa amiga deputada Luciane Carminati a respeito do ensino da língua italiana aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é o estado da nação com maior proporção de famílias de origem italiana. e nada mais justo do que promovermos um debate em cima de um projeto de lei que tramita no governo federal, de origem do governo federal, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e que prevê a segunda língua obrigatória como o espanhol. O que nós não concordamos. A primeira língua, sem problema, é o inglês, a linguagem universal. A segunda deveria ser a língua mais enraizada em determinada região do país. E, por último, batemos naquela tecla e, ainda bem que já está bastante adiantado, a situação da instalação aqui do esportelo consolar, ou seja, uma agência de carreira do governo italiano, do Ministério das Relações Exteriores, da Itália, que funcionará, se Deus quiser, no Sapiens Park, lá na cachoeira do Bom Jesus, no norte da ilha, uma instalação que será feita com auxílio e patrocínio da Petrobras e que ficará à disposição sem custo para o governo italiano. Essas são notícias de última hora que o secretário Juliano Froner, da Articulação Internacional, nos passou e, assim, as coisas vão acontecendo. Música e, assim,